Olá, eu sou o Francesco, carnavalesco do Éguia de Ouro. Participo dessa equipe maravilhosa, dessa escola de samba, dessa comunidade fantástica da Pompeia. Eu queria destacar no desfile do Éguia de Ouro o setor número 3, o carro que fala dos negros. O sofrimento que a raça negra passou para construir esse país que vivemos. Então, tudo que eles passaram realmente para poder viver aqui nesse país, com a vinda para cá, a senzala, o sofrimento da escravidão. Então, eu acho que é um carro que vai chamar muita atenção pela realidade e é um carro tudo feito de bambu, de verdade. Então, é um carro muito original. Então, a guarda em Éguia de Ouro, enaltecendo a raça negra, conta tudo quanto é tipo de racismo.